Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4, seu canal de caminhonetes e carros do Youtube. Vocês vão ver daqui a pouco porque é que é carros também. Muito bem moçada, vamos fazer hoje um vídeo a moda antiga que vocês pediram. O pessoal gostou muito daquele vídeo que eu fiz em dezembro, um dia de dezembro da Águia. Beleza moçada? Como tem bastante serviço aqui, eu não consegui focar em nenhum desde o começo. Vamos dar uma geral em todos. A moda antiga, certo? E temos uma novidade. Eu estou fazendo um teste com a câmera do celular, eu liguei o estabilizador da tela. Só que ele não tem freche. O freche apaga, mas o estabilizador está ligado. Então vamos ver como é que fica. Beleza? A filmagem com o estabilizador ligado, embora com o freche desligado. Combinando? Então vamos começar o nosso tour pela Águia Automecânica. Muito bem. Começamos aqui com ele moçada. O Mr. Hilux. O Sr. Toyota. O Capitão Hilux. Milionário. Nesta longa estrada da vida. Moçada, olha a destreza, moçada. Olha aí. Só foi o Faleche que soltou a travinha, moçada. Só foi o Faleche que caiu a travinha. Moçada, dá uma olhada aí como que ficou a montagem do disco de freio. Aqui a SW4 vai ser revisão light. O cliente acabou de comprar ela. Seria quase uma revisão pós-compra, digamos assim. Aí reclamou da tradicional, ou melhor, do freio vibrando da Hylux da SW4. Então a gente vai trocar a pastilha e o disco, moçada. Por quê? Olha a pastilha como está fina. Está vendo a pastilha fininha? Moçada, eu não estou gostando. Parece que não está dando foco aqui no... Não está dando foco no... Não deu foco perto, moçada. Fez o seguinte, eu vou desligar esse atualizador aí. Eu já não gostei não, beleza? Vai ter esse atualizador mesmo, moçada. Veja aí se estabilizou alguma coisa na câmera. E vamos continuar gravando no raizão. Bora lá. Mudando a câmera. Muito bem, moçada do BDA. Agora estamos gravando com a câmera raiz, com o flash ligado. Olha o flash ligado, olha. Está vendo? Você está com o flash aqui, olha. Aí você desliga o farol. Aí. Viu? Liga o farol. Pronto. Então vai no modo raiz. Porque no modo... Tu Nutella ali com o estabilizador. Não tem flash e eu não focalizei. E agora eu vou focalizar aqui, olha. Agora eu estou focando. Aí. Agora eu focalizou. Olha lá. Então, moçada, olha a grossura dessa pastilha. Estava na vida... No final da vida útil dela aí, olha. Agora está focalizando. Então pastilha foi trocada. Trocada na traseira, moçada. Também foi feito substituição de sapatas. E vocês conhecem o nosso protocolo Águia, né moçada? Dá uma olhada como é que fica essa parte aqui do freio de regulador, gavião, cabo, travas. Olha como ficou, moçada. É o protocolo Águia em ação ao vivo e a cores, moçada. Vocês estão acompanhando aqui a execução do protocolo Águia. E também serão trocadas campanas. Estou vendo elas separadas no chão aqui. Serão trocadas campanas também, moçada. Deste lado o milionário está fazendo a montagem final. Pastilha nova, disco novo. E aqui o protocolo Águia, moçada. Vocês conhecem, né? A gente dá aquela lavada no sistema de freio. Tanto dianteiro quanto traseiro. E monta, moçada. Olha que beleza aí. Fica parecendo um novo, né moçada, essas peças aqui. Teve um cliente que eu falei, ó. Teve que trocar tudo isso aqui, ó. Falou, meu Deus do céu, vai ficar caro. Falei, calma, calma. Não vai ficar caro, não. Beleza? Então, moçada, o milionário está aí, agarrado na orelha. Estou com óleo e filtro, milionário. Vai trocar ainda. Óleo e filtro, né? Isso. Muito bem. Moçada, aqui um Ronda Civic, moçada. Pessoal. Ah, moçada, vocês já viram como é que abre a tampa ali da... Olha lá, olha. E aí, moçada? Moleza, né? Moçada, essa tampinha que ela gruda ali, não sai nem por decreto. Aí você assoprar com a boca, não vai. Beleza? Aqui, moçada. Ronda Civic fazendo revisão light, moçada. Está até erguendo ele aqui. Vamos ver barulho de suspensão. Vamos ver embaixo. Revisão light. Então, moçada, por isso que eu falei para vocês no começo do vídeo. Águia 4x4 e automóvel também. Isso é o canal de caminhonetes de automóveis, moçada. Só que, moçada, não adianta, né? Não adianta. Vocês não gostam de vídeo do BDA gasolina. Claro que eu tenho certeza que tem um público cativo que gosta muito. Mas eu vou ver o vídeo do Ronda Civic. Teve um sábado que eu fiz só a gasolina. Foi um Corolla, né? Um Corolla. Eu fiz ou não. Fiz ou vou fazer. Já está gravado. Um Corolla. Esse vídeo aqui, deixa eu fazer minhas contas. Esse vídeo aqui vai lá na sexta-feira, certo? Então, é o vídeo de amanhã. É o vídeo de sabadão de amanhã. É, é o de amanhã. Se não for de amanhã, ignora essa parte do vídeo aqui, beleza? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. No vídeo de sabadão, eu fiz exclusivamente a gasolina. Um Corolla Brad Pitt, televisão. Um Corolla 2017 trocando amortecedores. E uma BMW fazendo avaliação. Aí eu falei, sabe que vocês vão gostar? Vamos ver lá o vídeo de amanhã. Vamos ver. É só amanhã esse vídeo. Vamos ver o que eles vão falar. Então, moçada. O Honda Civic é um veículo, moçada, que dispensa comentários, né? A construção, excelente. Ó, suspensão traseira multilink, certo? Como eu expliquei no vídeo do Toro e da Rave 4, multilink é quando a suspensão, ela tem todos esses pontos de ancoragem no monobloco, nos chassis, ó, aqui, aqui, amortecedor aqui, lá em cima. Mais uns tirantes aqui pra frente. Outros tirantes aqui na lateral. Então, esse sistema, moçada, é muito bom. Tanto é que todo carro esportivo é assim. Carro esportivo na dianteira também é multilink. Esses carros mais esportivos que tem aquela BMW do vídeo de sábado. Vocês viram como que aquele carro tem um monte de pontos de ancoragem de suspensão? Pra quê? Pra trabalhar melhor em todas as situações que necessitem a torção, o inclinamento, curvas, frenagens, que a suspensão possa assumir esses ângulos diversos nessas situações específicas de trabalho. Beleza? Como eu expliquei também no vídeo da Rave 4, esse parafuso excêntrico, toda vez que você vê um parafuso excêntrico, ele é pra fazer alinhamento. Beleza? Então, tá aqui, ó, o Honda Civic aqui, embaixo, certo? Muito bem. A gente olha o carro, moçada, aí a gente vê que a diferença de alguns outros carros, ó. Você tá vendo, ó, não tem vazamento, não tem aquele, aquela folga, você vê? Carro firme, bem construído, enfim, moçada, muito bom. Muito bom essa, esse, esse Honda Civic. Tanto é que ele é o grande rival do Corolla, né? Grande rival do Corolla. Que todos os outros já praticamente abriram mão dessa luta dos sedãs médios no Brasil, né? Essa semana, esses dias, a Ford anunciou o fim da fabricação do carro no Brasil, moçada. Moçada, eu acho que um dos problemas da Ford foi qualidade, né? Você concorrer com a qualidade japonesa em tudo. E eu não me lembro aqui, a Toyota, por exemplo, a Toyota tem aquela plataforma global TNGA, né? É, Toyota New, é, Toyota, é TNGA, Toyota, New, eu esqueci a U seguindo inglês agora aqui. É uma plataforma que serve até para fazer Hilux. Faz Hilux, Corolla, Yaris, se não me engano faz RAV4, faz vários e diversos outros carros. Ou seja, uma plataforma praticamente multiuso, uma plataforma polivalente. Ou seja, isso melhora e muito o quesito construção. Por quê? Porque diminui o custo de fabricação do carro. A parte mais cara de um veículo é a plataforma. Plataforma é aquilo que eu mostrei para vocês agora, naquele Honda Civic, o que eu chamei de longarinas. Aquele assoalho, aquela parte de baixo ali, onde tudo é montado em cima, aquilo tudo ali a gente compreende como plataforma. Aí se cada carro de uma marca tiver a sua, imagina o ferramental, a ferramentaria para fazer um carro. É por isso que existe a padronização, até mesmo no facelift das marcas, no face family, né? É chamado no meio empresarial. Aí, coloca o fator Brasil, maçado. No Brasil tem muita burocracia. Uns falam que tem muita burocracia e o custo do Brasil é muito altíssimo, né? Muito imposto. Outros querem o Brasil mais protecionista com as fábricas locais. Ou seja, vai vindo de fora, sobretaxa carro importado. E assim sucessivamente. Mas nessas lojas, nessas concessionárias que vendem carros importados, também existem brasileiros trabalhando. Aí você vai sobretaxar esses veículos que vai prejudicar a venda deles. Se você compara um Honda Civic desse, feito no Brasil, né? Honda vem no Brasil, né, moçada? É no Brasil, né? Nossa. Eu já vi no Honda Civic, vem no Brasil? É, né? É, né? É, né, moçada? Vamos privilegiar as fábricas nacionais. Tem empregos. A Ford, pelo que eu entendi, vai... 5 mil pessoas vão perder seus empregos, né? De forma direta. Ligação recebida, gravação interrompida. Muito bem, moçada. Voltando a falar do Honda Civic, realmente, ele é fabricado no Brasil em Sumaré desde 1997, moçada. É isso aí. Ou seja, carrão top. Privilegiar as fábricas que fazem no Brasil, moçada, também é correto. Afinal de contas, quantas mil pessoas estão trabalhando numa fábrica da Honda? E se a Honda começasse a trazer veículos de fora do Brasil? E isso pode acontecer a debandada geral, moçada. A debandada geral. Por quê? Se a Ford começar a trazer os veículos da Argentina, os veículos do Mercosul como um todo, ou até mesmo da China, de China. China, 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 China. People from China, they love me. China. Made in China. E aí? O que a gente vai poder fazer, moçada? Para enfrentar essa, digamos, suposta crise que pode acontecer na parte de empregos? Tudo bem. Que eu entendo que outras fábricas vão absorver essas pessoas. Por exemplo, fábricas de autopeça. A Ford não vai conseguir manter essas autopeças, todas as peças. Então as fábricas de autopeça terão que aumentar o seu quadro de funcionários. Vão pegar essas pessoas com experiência. As outras marcas que vão entrar, vão aumentar a produção para atender a demanda dos carros da Ford. Por exemplo, o Ford Ka. Não se sabe ainda se ele sairá de linha. Se sair, teoricamente, ele é um carro bem vendido, pode aumentar a venda dos outros carros. Hyundai, Onix, Argo. Portanto, as outras fábricas teriam aumento de produção. A demanda no aumento da produção, tornando-se necessária a contratação de novas pessoas. Isso é economia, moçada. Economia é assim. As coisas vão se... Como é que eu falo para você? Elas vão se ajustando. Certo? Mas que é um fato, uma estratégia da Ford. O troller. O troller é um produto nacional. Certo? A fábrica deles também será fechada até 2021. Como vão ficar os proprietários de troller? E as peças de troller, moçada? Como que serão compradas as peças de troller? Daqui a pouco. Então, o que eu imagino? Pessoas que o troller tem essa gama de admiradores. Hoje, você vê esses vídeos de trilha, o troller é praticamente onipresente. Ou seja, e como é o uso de trilha, vai ter muito desgaste de peças acentuado. Muito. As fábricas de autopeças, como eu disse já, vão ter que aumentar a demanda de peças por troller. Porque não vai ter mais original para vender. Teoricamente, moçada. Aí, uma fábrica aumentando a demanda de peças, aumentando quase funcionários, contratos de funcionários com experiência na fabricação da própria troller. Entendeu? Então, a gente tem todo esse quesito. Mas a Ford, moçada, vamos falar a verdade. Qual foi o último grande produto da Ford de renome no quesito qualidade? Quem me engano, quem me lembra aqui, foi o X-Sport. O último grande lançamento da Ford com qualidade. Foi lá no lançamento. Ele inaugurou essa categoria de SUVs médios, né? SUVs médios no Brasil. Esses carros menores, só que mais altos. E a partir dali vieram diversos produtos das outras marcas. Honda, HR-V, Nissan Kicks, Renegade, Jeep Compass e assim sucessivamente. Mas olha a qualidade dessas outras marcas, principalmente na Honda e Nissan, moçada. Que são carros de qualidade que a gente... Comprovadíssima, até porque são japoneses. Então, o que tem a ver japonês? Japonês pesa por que qualidade, moçada? Em tudo que faz. Eu tenho certeza que os melhores produtos eletrônicos aí, a maioria são os japoneses, não são? A Sony, para mim, uma das melhores marcas de produto eletrônico é japonesa. E aí, é o que eu me lembro aqui agora, a Ranger. Vamos falar do nosso ramo de atividade de Ranger. A Ranger é uma caixinha de surpresa, ninguém sabe exatamente o nível de qualidade de uma Ranger. Uns falam que melhorou muito, outros falam que não melhorou. Tem depoimento no canal aí de várias pessoas. Eu não posso ficar lendo depoimento das pessoas, porque eu não sei se é verdade, moçada. Vocês sabem muito bem que a internet é o reino da falsidade e da mentira. Pode ter um auto-executivo da Ford falando, colocando um depoimento ali, com um perfil falso, falando que tem uma Ranger há trocentos anos e educa de problema, e sempre troca de Ranger. Enfim, a internet tem de tudo. Tem uma pessoa que não tem carro algum e fala que é dono de Ranger, que explodiu o motor. Então, a gente nunca vai saber a verdade dos fatos. Mas que existem. Mas um fato é curioso. Só existe pessoas falando de Ranger, com problema de Ranger. É difícil alguém falar de S10 Triton Hilux, de problemas crônicos. Mangueira que estoura, bomba de óleo que quebra, câmbio que trava. Difícil, difícil, moçada. Aí você junta isso. Aí você junta aquele câmbio Power Shift da Ford. Que teve casos aqui em Sinop, do carro não sair da Cegonha. O carro não sair. Veio da fábrica zero, entrou na Cegonha e o carro não engatava, não saia nada. Tem casos na internet, do carro tá lá há 90 dias e não sai. O câmbio não para de funcionar. E tem outros câmbios Power Shift que funcionam muito bem. E aí? Quem tá certo? O câmbio é bom ou é ruim? O câmbio funciona ou não funciona? Por que tem pessoas que falam que o câmbio funciona tão bem assim e outros que só deu problema? A verdade dos fatos é uma só. Esse câmbio foi de linha. Na minha opinião, todo produto que sai de linha, o sair de linha é a comprovação que não tinha qualidade. Se fosse bom, permaneceria em linha. Entendeu, moçada? Se o câmbio fosse bom, estaria em linha até hoje. Não é o caso, por exemplo, desse câmbio. Não só o Power Shift. É isso. Todos os câmbios automatizados, robotizados, iMotion, eZtronic, o da Fiat, como é que eu não uso? O da Fiat, não, da Chevrolet, eZtronic, iMotion, Dual Logic, todos saíram de linha. Todos esses carros saíram de linha. Já imaginou? Uma areia, 5Tec, 5 cilindros com câmbio Dual Logic. Que beleza, hein? Por que esses carros saíram de linha, moçada? Por que esse câmbio como um todo saiu de linha? Não funciona. Se fosse bom, estaria até hoje aí. Então, eu entendo de mercado, há cerca de 30 anos trabalhando nesse mercado automotivo, como comprovação de produto deficitário, é o fator sair de linha. Aí, a Chevrolet tirou de linha, Focus, vai ser o ledão, a Ford, tirou o Focus de linha, tirou aqui no Brasil, né? Vai sair o K, o Fiesta, o Fusion, vai ficar só com a Ecosport e com as caminhonetes. Aí, trouxe essa Ford Territory, que ninguém sabe exatamente o que significa isso. Um carro com motor 1.5 turbo, de 150 cavalos, segundo Manco. Manco, ou seja, fraco e beberrão, segundo algumas avaliações que eu vi por aí. E um carro de 200 mil reais. E vendeu mais de mil unidades já. Moçada, o povo brasileiro não perdeu a noção das coisas. Realmente, um produto como esse também tende a sair do mercado em breve. Mas como é feito na China, mão de obra praticamente lá. A gente nunca sabe a realidade dos fatos na China sobre mão de obra. O que falam é que lá não tem nada de escrever no Brasil. Direito trabalhista, férias, décimo, folga, remuneração, não tem nada disso. É verdade? Não, eu não sei. Eu estou dizendo que isso é uma coisa, um lugar comum, que todos vocês que estão me ouvindo também concordam. E, portanto, todos esses fatores de produção bem mais em conta, por exemplo, na China, e um produto que, infelizmente, a Ford não conseguiu manter a qualidade ao longo dos anos, a F1 é um baita na caminhonete, baita na caminhonete. Mas esse pedigree de qualidade não passou para a Ranger. Infelizmente. Culminou agora com essa decisão da Ford de se retirar do Brasil. Mas, como diz um amigo meu, se está aberto, por que está dando lucro? Se para de dar lucro, tira o time de campo. Beleza, moçada? Então é isso aí. Esse que eu tinha que falar sobre a Ford aí. Essa semana fechou, certo? Olha aí a garbosa, moçada. Vamos falar de coisa boa agora, então? Vamos falar de coisa boa. Olha a garbosa. Chassis dela desmontado. Lavado, lixado. Vamos começar a pintura dele agora, moçada. Vamos começar a pintura. Olha que beleza, moçada. 100%, né? Então só que a garbosa tem o vídeo dela, certo? Aqui, moçada, é uma Hyundai fazendo uma revisão flex, moçada. E nós vamos ter que pedir. Essas buchas de suspensão, algumas coisas. O ix35. Beleza? Essa ix35 está com 90.398. Aí, já foi trocada a bucha de bandeja de um lado, segundo o dono dela. A outra também não está legal, certo? Foi trocada a bandeja desse lado, segundo o dono. Deixa eu ver aqui se foi trocado. Bom, não parem. Essa aqui é nova, né? Mas enfim. E a gente viu aqui, bastante buchas. Aqui na mais traseira, com folga, moçada. Olha essa aqui, por exemplo. Vocês estão vendo? Umas buchas com folga, mocedor. Também. Essa bucha aqui é ressecada, ó. Ele está reclamando de alguns barulhos diversos aqui, diversificados na traseira. Então, vamos ver para ele sair, fazer o lançamento e tudo. E aqui está ele, moçada. Menino chinês montando o motor da L200, moçada. Olha que beleza, o menino chinês. Só que esse carro aqui também tem o vídeo próprio, né? Mas aí, moçada. Quem lembra o começo do vídeo? Não, vocês não vão ver o começo do vídeo. Deixa fazer comentários sobre isso lá no vídeo dele, beleza? E ali, moçada. O muso. Essa S10 preta aqui. Aquela Hilux semi carbosa ali. Filho de embreagem tem vídeo próprio. Essa S10 preta aqui. Montagem de motor tem vídeo próprio. E meu fosco, moçada. Moçada, o meu fosco é o aí, ó. O que eu vou fazer com ele, moçada? Estou pensando aqui se eu mando dar uma geral nele. Mas só para dar uma geral nele, ele gasta mais de 20 mil reais, moçada. Fácil. E agora o que eu vou fazer? Vamos pensar isso aí, né? Mas só depois que terminar a garbosa. Beleza? E aqui, moçada, é ele mesmo. O muso. Messias, já é obrigatório a sua aparição nos vídeos, Messias. O pessoal falou, se eu não aparecer, não tem graça. Que graça. Um abração aí, pessoal. Tudo de bom para todo mundo aí. Valeu? S10 que o muso está agarrado na orelha. Revisão de freio, suspensão, troca de óleo. Ô muso, aquele óleo do diferencial dianteiro estava queimado também, né? Tava, tava igual aquela outra lá. Tava só, tipo lama assim, sabe? Um óleo assim, um barro assim. Muito queimado, né? É. Então, moça, eu não sei o que acontece, moça. Esse diferencial dianteiro do S10 troca com 10 mil, porque ele queima. Essas folhas aí estavam onde? Essas folhas aí estavam em cima do P de aço. Ó, moçada. Isso aí, ó. Pega aí pra mim, moça. Coloca aqui perto da tela aqui. Ó, moçada. Em cima do P de aço, ó. Isso aqui é pé de soja, ó. Tudo folha de pé de soja, ó. Olha esse tarugo aqui de... Nossa, tem uma bucha aqui, ó. De pé de soja, moçada. Tudo em cima do P de aço. É por isso que essas caminhões de fazenda, moçada, tem que fazer revisão periódica. Porque essas folhas aí podem se acumular, por exemplo, num radiador. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Acho que tá limpinho até, ó. Tá vendo ali, ó? Podem acumular num radiador como esse aí. E aí, já pensou? Acumular, começa por que ser o carro. Olha aí o alojamento do filtro de ar. Também. Passou pelo protocolo Águia, né? Que vocês já conhecem. A gente lava o alojamento do filtro de ar. Então, já a gente faz essa limpeza no que a gente conhece aí, que fica preso. O caminhão é de existência de fazenda, moçada. Vocês viram ali o ninho de cobra no estímulo do P de aço de... De... Do... Estou produzindo mais material, né? Estou produzindo mais essas tomadas aqui pra gente fazer mais, beleza? Então é isso aí, moçada. É isso que eu tinha que falar sobre a Ford. Eu, na minha opinião, se tava dando lucro, você não para de fazer. E se o lucro saiu é porque a qualidade em frente da Ford não acompanhou as concorrentes. Não acompanhou, moçada. Na minha opinião. Na década de 80 no Brasil era Ford, Volkswagen, Fiat, Chevrolet. Só. A Toyota tinha bandeirantes. Em 91 para 92, foi aberto as importações para o Brasil. Aí começou a ouvir esses carros importados. Carro importado, moçada. A qualidade, ó. Lá em cima. Pronto. A partir dali, as fábricas nacionais, que não se adequaram à qualidade que vinha de fora do Brasil, dos carros importados, foram saindo do mercado. Beleza? E tanto é que a gente chegou no ponto de nós temos, por exemplo, o Corolla praticamente dominando sozinho a categoria de sedã compacto, sedã médio, né? Sozinho, sedã médio. Qual o concorrento do Corolla hoje? Que venda o que ele... Nem metade, moçada. Ninguém vende. Ninguém vende. O Corolla vende, acho que é... 5 mil carros, 4 mil carros por mês. Os outros vendem 2 mil. Enfim. Beleza, moçada? Então é isso aí. Vamos seguindo aí que o muslo está fazendo barulho. Vocês viram o muslo fazendo barulho? Aí, ó. Olha ele fazendo barulho aí. Olha lá, moçada. Ele fazendo barulho. Vocês estão vendo? Seguindo com o dia, agora estamos após o horário de almoço. Vamos seguir agora com mais um dia aqui na Águia Auto Mecânica 4x4 de Sinop. O pessoal gostou muito do tema, certo? Do tema um dia de... Um dia na oficina. Foi em dezembro, né? Final do ano. Um especial do Natal. Vamos repetir a dose, então? Então vamos. Olha aí, moçada. Nós falamos dela hoje. Está aí ela. Fora de range. Flashdeg fazendo alguns reparos. E ali ele está fazendo um reparo no cabo do ABS. Olha aí. Chicote do ABS, moçada. Flashdeg achou um fio rompido e está fazendo a emenda dele. Olha lá. Aí, moçada, é aquela coisa. Achar um fio dele. Depois que acha o fio, é facinho emendar o fio. Mas e até achar o fio? Como é que faz? Olha aí. Então é isso aí. E quebrar o fio é facinho. Quebrar o fio é fácil? Quebrar o fio é facinho. Olha o proprietário. É fácil? É fácil quebrar o fio. A senhora é mãe dele? Senhorita? Ixi Maria. Menininha gente boa. Olha lá. Moçada, aqui na S10. Está aqui. Uma uxina estava aqui agora. Olha que revisão brutal, moçada, que está sendo feita aqui. Dá uma olhada, moçada. Pivô, bucha de bandeja, rolamento de agulha da manga de eixo. Olha aqui o bicho aí, moçada. Olha o bichão lá. Aí ele aí. Aí ele. Esse cidadãozinho, esses macarrãozinhos aí. Essa peça aí da tela. Vamos trocar. Moçada, fazendo uma devassa nessa S10, hein? Está aqui o ganchinho na pinça. Então, moçada, está aqui, ó. Desse lado também, bucha de bandeja, pivô. Vemar, moçada. O pessoal pergunta, né? Então, que peça? Vemar. Ótima peça de suspensão. Ótima. Aqui na traseira, o milionário está agarrado na orelha aqui, moçada. Olha aí. Protocolo Águia de montagem de freio traseiro. E está aqui o Mr. Hilux montando ali, dali. Porque ele não para, moçada. Aí ele. Olha a concentração. Isso é um homem de ouro, moçada. É um homem de ouro. Aí, moçada. Cadê o chassi da Garbosa? Mandei para lá no nosso amigo Juarez. Beleza? E olha aqui, moçada do BDA, o motor da S10. Como esse aqui já tem um vídeo para ele, então, mais detalhes no vídeo próprio desse veículo, beleza? Moçada do BDA. Então, é isso aí. Moçada, e como eu estava falando na primeira parte do vídeo, ou melhor, hoje de manhã, adivinha que está vendo barulho? Adivinha quem está fazendo barulho? Olha aí, moçada. Aquela plataforma da Toyota, TNGA, lembrei. Por aqui, para esse, eu lembrei. Eu lembrei, mas depois eu fui confirmar no Google para ver se estava certo. Toyota New Global Architecture. Toyota? Toyota New Global Architecture. Ou, tradução livre, a nova arquitetura global da Toyota. Certo? Essa TNGA, ela serve para várias linhas de carro da Toyota, moçada. Toyota, Camry, Corolla, Prius, Yaris, Hilux, Avalon, RAV4. Praticamente todos os produtos Toyota são, partem dessa plataforma TNGA. Essa versatilidade, nessa plataforma moderna, só na fábrica de George e tal, se não me engano, nos Estados Unidos, a Toyota investiu 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Já pensou? Lá se produz oito, mais de meio milhão de carros é produzido nessa fábrica. Mais de meio milhão de carros é produzido lá. Então, eu acho que essa, uma plataforma global para a Ford, ou pelo menos versátil, foi o que faltou. Juntou tudo isso e a gente sabe, moçada, a Ford não está fazendo só isso no Brasil, ela está fazendo em vários lugares do mundo. E mais, isso pode, como eu falei, uma debandada, que outras marcas podem recorrer, lançar mão desse recurso contábil financeiro para enxugar custos. Eles estão, naquela fusão da Peugeot com a FIT, que virou a Estelantes, eles falaram que vai ter uma, um recuo, vai ter uma retração na procura por carro. Ou seja, não vai aumentar as vendas, vai diminuir. Não sei de onde falaram isso, mas um dos artigos que eu li sobre a Estelantes, um dos executivos lá, falaram sobre isso aí. Falaram, não, vai ter um recuo na procura por carro no mundo e a gente está se unindo para fazer uma empresa forte, ou seja, vender menos carros para não concorrer no mesmo mercado. Enfim, todos viram, a Ford começou, começou a primeira, a primeira atitude da Ford foi parar com a linha de caminhões, certo? Eu acho que ela não tinha retorno frente aos caminhões médios Volkswagen, e aos cavalos mecânicos de alto, de extra pesados, Volvo, Scania e VECO, resolvendo ser o time de campo, porque extra pesado para mim é Volvo, médio para mim é Volkswagen. Constellation, baita no caminhão. Eu tive um Constellation já, que vocês já sabem, né? Olha ali na foto aí. Top, né, moçada? Esse caminhão só me deu alegria. Dos três caminhões que eu tive, esse foi o que mais me deu alegria. E aí o que acontece? A Ford também parou de fazer caminhões no Brasil, ou seja, é alguma reengenharia interna da própria Ford. Não podemos generalizar isso. Mas de qualquer maneira, eu acho que, acho não, abriu espaço para as outras marcas, beleza moçada? Então é isso aí. Aproveitando esse dia, mais um dia aqui na Águia Automecânica, e falando da Ford como a Ranger aqui, essa aqui é a 2.2, moçada. Aquela mais resistente, é que a pessoa fala, a 2.2. A 2.2 é a mais resistente. Essa aqui, ó, 2.2, seis marchas automáticas. Qualquer dia, a gente vai ter a oportunidade de fazer um review dela, beleza? E aí a gente fala mais aprofundadamente. Por enquanto, só uma luz do ABS acesa ali. Beleza, moçada do BDA, seu canal de caminhonetes classe A. Essa semana teve um vídeo detalhado de uma S10. O vídeo de quarta-feira, se eu não me engano. E hoje estamos aqui, ó, com a revisão mais que brutal dessa S10 aqui. Trocando tudo e mais um pouco. Olha o óleo que estava no diferencial dianteiro. O que eu falei para vocês, olha aí. A cor que estava esse óleo, contaminação de água. Então, troquem esse óleo do diferencial dianteiro com 10.000 km de um colo do motor, moçada. Dica do BDA. E clica nesse vídeo aqui, ó. Clica nesse vídeo aqui. Nesse vídeo eu explico como é que funciona essa atração dianteira da S10, beleza? Clica aí nesse vídeo que você vai ver como funciona essa atração aí. Falou? Então vamos lá. Fala, Diogão. Aí pessoal, passando o dia na Águia. Agora são exatamente 3 e 35 horas do café. Então todo mundo aí, ó. Milionário, Prechneg, Muso e o menino chinês. E ali o Everton. Fala aí, Everton. E aí? E ali, olha o menino chinês, passando. E claro, passando, o nosso já quase funcionário aqui já é assessor já, Diogão. Né, Diogão? Assessor de assuntos e estratégia. Aí, ó. Aí, moçada. Quem quer passar o dia na Águia é assim, ó. Tem um lanche às 9 e os lanchas 3, né? Não. Viu, moçada? É verdade, né? É verdade, menino chinês. Tá engasgando ali com o pão, moçada. É isso aí, ó. A pausa pro café, moçada. É o terceiro pão do Nilson, ó. Você fez pão queca, Nilson? Como é que é, Nilson? Pão queca. Ó, moçada. Fiz aqui, ó. Pão queca, ó. Pão queca. Pega o pãozinho ali, passa a manteiga. Passa aqui na chapa aqui, ó. Tá vendo? Aí, moçada. Mais uma da Águia do Mecânico. Olha lá a minha grade. Como é que ficou? Minha sala fica bem aqui, ó. Minha sala fica aqui, ó. Do lado do café. Eu fico vigiando e tava pra cá. Aqui a Bíblia, que a gente lê todo dia de manhã. Então tá aí, ó. Um dia na Águia. Servidos? Quer tomar café conosco? Aí, moçada. Um dia na Águia Auto-Mecânica. Aí, ó. O Fresh Negri já terminou o serviço da Ranger. Ele já tá fazendo uns testes aqui. Neste Corolla, moçada. Tá com o multímetro ligado ali. Já tá fazendo uns testes aqui, ó. Esse é o Fresh Negri. Ele tá fazendo... Ele quer olhar pro dentro do carro lá. Ele vai fazer um teste. O Fresh Negri é o cara, gente. E aqui a dupla, moçada. A dupla do barulho. Olha aí. Muso. E menino chinês. Ou como diz o Edu Locatelli. O Mutsi. O cara escreve muso com um dois E e um I. Aí fica Mutsi. Não se escreve pizza. Aí fica Mutsi. Olha lá, moçada. Olha a destreza do menino chinês. A concentração, moçada. Olha a habilidade do muso aqui montando esse filtro. Olha. Olha essa cena, moçada. Que é isso, hein, Mutsi. A S10, moçada. Revisão Brutálica. Vocês viram ela. Tava ali no chão. Moçada, aí tempo real, tá? O Diogo Michel tá aqui. Foi montada essa S10 aqui. O quê? Duas horas de relógio, Diogo? Duas, três horas de relógio? Mais de duas horas já, né? Moçada. Duas horas de relógio tá aí, ó. A brutal dessa S10 pronta aí, ó. Duas, três horas de relógio, ó. Buchas. Bucha de bandeja. Pivô, bieleta. Lubrificação total. Troca de fluidos. Freio traseiro. Rolamento de agulha. Cubo, enfim. Deram aquela de talento, moçada. Beleza? Então tá aqui, ó. Então é isso aí. Vamos lá mais um dia de domingo aqui na... Um dia de domingo. Um dia de expediente na Águia Automecânica 4x4. Tão Frechneg. É isso aí, moçada do BDA. Seu canal de caminete classe A. Gostou, moçada? Esse vídeo aí. A moda antiga, dando a geral nos serviços, mostrando o dia. Vocês gostam? De vez em quando fazer um desse aí, beleza? Mais um dia. Top Gun. SW4. Na revisão light, moçada. E agora vocês vão conhecer um novo serviço aqui na Águia. Automecânica. Higienização do filtro do sistema de ar-condicionado, moçada. Olha essa máquina aí, ó. Deixa ela ligada aí. Ela vai circular dentro do ambiente. É antifurgicida, antibactericida. E segundo o registro dela, ela mata o vírus. O vírus. O vírus. Sabe qual o vírus que nós estávamos falando, né? Famoso. Então, moçada. Está aí, ó. A gente deixa ela aqui dentro. E faz a indiação. Olha que beleza. Deixa ele fechado ali. Higienização. Ligado no ar. No ar comprimido, ó. Esse evaporador aqui, ó. Ligado no ar comprimido, moçada. Está vendo isso aí, né? E aí, ó. Muito beleza. Muito bom, moçada. Então, é isso aí, ó. Mais serviço aí na águia. Higienização de ar-condicionado. Netão, quanto que é uma dessa aí, Netão? Moçada, fica 120 reais uma higienização dessa aí, beleza? É isso aí. Muito bem. E aqui na S10, fazendo balanceamento. Olha ele mesmo, moçada. Menino chinês. Aí, moçada, ó. Lavar a roda. A roda, você não está lavada, né? 5 gramas. Já está balanceada. Mas o menino chinês caprichoso, ele vai zerar. Vai zerar isso aí, moçada. Olha aí, ó. Fazendo balanceamento. Então, moçada, é isso aí. Hoje, um dia, um expediente na águia automecânica 4x4. E aqui, está seguindo o produto aqui, moçada. Está seguindo. É, hoje ele falou, o melhor falou assim, ó. Sem tiro, ó. Sem tiro, ó. Sem tiro. Então, é isso aí, moçada, do BDA. Nota 10, né? Então, a S10 aqui, falando nota 10, a S10, já está nos finalmentes. Corolla está pronto ali já. O que foi feito nele? Um reparo elétrico. Está pronto. Reparo elétrico não, moçada. Um ajustezinho ali para o nosso inscrito. O chassi da Garbosa, vocês também não estão aí. Mandei ele para pintar lá no de sol. Falei, ah, eu ia pintar aqui, moçada. Mas aí, não pintou ontem. Não pintou hoje. Falei, meu amigo, sabe uma coisa? Pinta aí. Porque aqui nós vamos conseguir pintar. Sem falar que nós não somos pintores, né? Nós ia mais dar uma paliativa. Então, o chassi da Garbosa. Está lá na de sol. Beleza, moçada? Então, é isso aí. Mais um vídeo daqueles da moda antiga, que vocês gostaram. E hoje, moçada, além de ser vindo da moda antiga, dei minha opinião, ou melhor, conversei com vocês aí a respeito da Ford para a produção de carro no Brasil. Eu acho que um pouco é parar no tempo. Como diz um amigo meu, se você para no tempo, você fica fora do mercado. Tem que acompanhar a evolução. E é o que a gente pretende aqui na Águia Automecânica. Sempre evoluir. Beleza? Eu sei, eu sei. Vocês vão perguntar assim, Netão, você não falou que ele não traz da S10, Netão. Beleza. Olha que nota S10 aí, moçada. 199.832. Ou seja, revisão de 200 mil dessa S10 aí do... 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 do vídeo, um dia na Águia. Automecânica 4x4. Beleza? Bora lá. Então é isso aí, moçada. Então é isso aí, moçada. Final do expediente chegando. Mais uma Hilux ali agora. Toyota Hilux Flex fazendo vazamento do volante do motor. Mas aquela ali, eu vou fazer um vídeo exclusivo dela. Combinado? Desta maneira, nós encerramos mais um expediente na Águia Automecânica. Gostaram desse vídeo à moda antiga? Falando, comentando da retirada da Ford do Brasil. Essa semana, bombou de vídeos sobre a Ford. As teorias... Por que a Ford saiu? Por que não saiu do Brasil, moçada? O que teve foi vídeo sobre isso. Muito bem. Eu já falei para vocês. Eu acredito, moçada, que se uma empresa quer sair do Brasil por qualquer tipo de vantagem competitiva, como a Ford, vai sair do Brasil... A realidade dos fatos, ninguém sabe. Todos os vídeos são especulativos. As pessoas pegam os fatos que estão aí. E a partir desses fatos, a gente traça teorias e possibilidades que são as causas dessa retirada da Ford. Mas de qualquer maneira, moçada, uma empresa que sai do Brasil, tira os empregos, tira a geração de riqueza, 5 mil empregos diretos ela deixou de criar. E os indiretos, moçada? O comércio em volta da fábrica, a padaria, açougue, posto de gasolina, mercadinho, entendeu? Loja de roupa, tudo isso ali vai ser prejudicado por essa decisão da Ford. Então, já que ela quer prejudicar o Brasil, pensem seriamente. Da próxima vez que você for comprar um carro, compra carro de marca que tem fábrica no Brasil. Pense só isso. Essa fábrica tem fábrica, essa marca tem fábrica de carro no Brasil? Tem, tem, beleza. Você vai, pense que isso seja um dos esquisitos da sua decisão por compra de um carro. Que seja isso, beleza? Toyota, graças a Deus, tem fábrica no Brasil, Mitsubishi tem fábrica no Brasil, Nissan tem, todas as outras tem. As importadas, donas mesmo, que não tem. Algumas também tem. Mas, enfim, pense isso, beleza, moçada? Então, desta maneira, a outra coisa que eu estava lembrando sobre a Ford, moçada, ela comprou a Troller, uma fábrica nacional, certo? Comprou, agora vai fechar. Poxa, para que comprou se vai fechar? Será que já teve um retorno? Será que esses anos que a Ford ficou sob, que a Troller ficou sob tutela da Ford, será que, será que já pagou o investimento inicial da compra da Troller? Também não faço ideia, moçada. Não faço ideia. Mas que é uma coisa que a gente, há de se pensar, poxa vida, pega uma fábrica nacional, compra e fecha? Não é legal esse tipo de atitude. E a gente está falando que existem fábricas chinesas, made in China, querendo comprar todas as instalações da Ford no Brasil. Muito bem. Se assim for, moçada, teremos fábrica no Brasil aí de Lã, Lifan, Jack, Dili, Cheori e todas as outras marcas da China lá. Aval, enfim, várias marcas que a China possui. Beleza? Então, moçada, ajude as fábricas que ajudam o Brasil. Combinado? Desta maneira, encerramos mais um expediente na Águia, um vídeo classe A, moda antiga, que vocês sempre pedem, falam, então, os vídeos antigos assim são legais. E para manter esse espírito classe A, nada melhor que a mensagem classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal para vocês. O canal Atilana tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura? Então, não se esquece de dar o seu like, se inscrever, que eu não vou tocar as minhas notificações. Aquele abraço. Um beijo. Um beijo. Águia Automecânica 4x4 Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.